Olá, meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export. Bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui desse canal que se propõe a colaborar com você com cultura para que você desenvolva melhores operações no comércio exterior, seja para quem quer exportar ou importar. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Se você ainda não está inscrito nesse canal, já aproveita e agora se inscreva. E aqui você vai ter diversos conteúdos para te ajudar a se desenvolver, realmente a prosperar no comércio exterior. Tá certo? Seja você que é estudante, seja você que é um profissional que atua já no comércio exterior ou mesmo você que é um gestor público e quer inserir a sua região, a sua cidade no comércio exterior. Está se falando muito atualmente num termo chamado desglobalização. Talvez você já tenha escutado. O que significa isso? É um processo de mudança na forma como se faz as trocas comerciais entre os países. E isso foi deflagrado já há algum tempo, mas agora com a crise, a pandemia do Covid-19 e mais recentemente com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, isso tomou força. No vídeo de hoje, nesse conteúdo, eu vou explicar para você o que é esse processo e vou também dar dicas mostrando como você que quer atuar no comércio exterior pode se beneficiar e aproveitar as oportunidades, porque certamente toda crise traz oportunidades. Você quer saber disso? Então já dá teu clique aqui no teu like, tá certo? E fica nesse vídeo até o final, tá certo? Logo após a vinheta você vai assistir esse conteúdo, tá? Segura o play até o final, ok? Então, pessoal, sem perder tempo, vamos lá. Vamos para o conteúdo de hoje, tá? O processo da desglobalização, tá certo? Desglobalização e os impactos para o comércio exterior brasileiro, tá? Talvez esse termo desglobalização seja novo para você, mas talvez você já tenha escutado antes. Seja lá como for, vamos aprofundar, porque é muito importante realmente você entender isso daí. Outra coisa, se você não tem tempo de assistir agora esse conteúdo em vídeo, o convite é para que você escute o nosso podcast. Esse conteúdo também está disponível em podcast em todas as melhores plataformas de podcast do mundo. Spotify, Deezer, todas elas, tá? E o link, tá? Você encontra aqui no campo de comentários desse vídeo, tá certo? Então, escuta. Enquanto você está na academia ou indo para o seu trabalho, escuta esse podcast que eu acho que vai te ajudar bastante a você entender esse processo e como você pode tirar vantagem. Então, vamos lá, tá? Direto ao conteúdo. Para você entender o que é a desglobalização, você precisa entender, tá? O que foi a globalização. A globalização, ela acontece, tá? Após a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um movimento das grandes potências mundiais, tá? Os Estados Unidos e a Rússia, que se confrontaram durante muito tempo, tá certo? Depois da Segunda Guerra Mundial. E existiam disputas também armadas, mas o mais importante eram as ideologias. Os Estados Unidos defendendo a política da democracia e do liberalismo, tá certo? Das economias abertas, enquanto que a União Soviética e outras potências iam pelo lado do socialismo, tá certo? E aí, isso trouxe uma série de disputas, tá? Políticas, geopolíticas e também disputas armadas. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe. E que, no começo da década de 90, isso termina e começa um processo com foco comercial e industrial, sobretudo liderado pelos Estados Unidos, que buscam países eminentemente asiáticos para fazer as suas produções. Então, a China se desenvolveu muito. O presidente Nixon, dos Estados Unidos, fez uma visita na China ao Mao Tse-Tung e aí começa, né, aos Estados Unidos buscar, né, a produção por mão de obra mais barata. Isso traz um grande desenvolvimento para a economia chinesa, chinesa, sobretudo, mas também para outros países da Ásia, inclusive para a Índia também. E as indústrias, tá? A massa de produção dos Estados Unidos, parte dela vai para a Ásia. E isso aconteceu também aqui nas economias da América Latina e em outros países, como, por exemplo, a Europa. Isso foi a globalização. Tanto é que, atualmente, com os efeitos da crise do Covid, faltou produto, tá? Hoje mesmo, eu fui comprar alguns produtos num material de construção, não tinha lixa, a lixa que a gente queria não tinha. Está faltando vários produtos. Você mesmo já deve ter enfrentado esse problema. Isso é um problema da globalização. Por quê? Porque muitas das empresas brasileiras, né, compram produto na China e não produzem mais localmente. Isso acontece em todo o mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em tudo quanto é lugar. Tá certo? A grande produção é feita na China. Na Covid, qual era o grande produto que faltava? A máquina que faltava? Os respiradores. Lembra disso? E não tinha respirador. Todo mundo desesperado. Até máscara teve problema. Teve até uma disputa. entre os Estados Unidos e o Canadá, pelas máscaras N95, produzidas pela 3M nos Estados Unidos. E o Donald Trump, que era o presidente na época, proibiu a exportação para o Canadá. Então, isso é a globalização. Esse foco nas trocas comerciais e na busca por países mais baratos para produzir. E aí, por que a globalização está em crise? Justamente porque as economias estão tão dependentes umas das outras. Sobretudo, a indústria dos países que está muito fraco. O próprio Brasil, que na década de 80, década de 90, era quase 20% da nossa economia, do nosso PIB, vinha da indústria. Hoje, mal chega a 10%. Nós perdemos 10% de capacidade produtiva. Ou seja, houve uma desindustrialização. E, por conta da crise de 2008, que foi a grande crise mundial, o Covid, e agora a guerra, a guerra da Rússia e da Ucrânia, isso exacerbou a necessidade de um redirecionamento da ordem mundial, das economias. E a tendência, realmente, é que os Estados Unidos se afastem cada vez mais da indústria chinesa por questões geopolíticas. Realmente, a China ficou muito poderosa. Ela está para ultrapassar hoje o tamanho da indústria da economia chinesa. Está para superar a economia norte-americana. E os Estados Unidos não querem isso, como também a Europa, também não. Então, ela está em crise por isso. Essas crises, principalmente a pandemia e agora a guerra, exacerbou isso. E quais os riscos para o Brasil? Desabastecimento. Porque o Brasil importa muito produto manufaturado, realmente, da China e de outros países. A indústria brasileira perdeu a importância. Mas tem um outro detalhe. O Brasil exporta muito commodity. só que com a Covid e tudo mais, parou a produção de muita coisa na China, obviamente, que usa as matérias-primas brasileiras, como é o caso do minério de ferro, como é a soja e outros mais. Mas, é o seguinte, se a China não vai ter um crescimento econômico, por conta da desglobalização tão grande, porque a China chegou a crescer mais de um dígito. Chegou a crescer 10%, 11%. Nesses últimos anos já deu uma queda, hoje está em 5%, mas isso tende a cair. E agora, com a guerra da Rússia, a Rússia foi retirada do sistema financeiro global, que é o SWIFT. Vocês devem ter escutado sobre isso. E aí, o que acontece? Isso tudo muda. O Brasil, com certeza, vai ter problemas em vender commodities, porque se cai a produção na China, o Brasil exporta menos. Então, há risco, sim, a desglobalização para a economia brasileira. Tá certo? E o protecionismo econômico tende a aumentar? Sem dúvida. Já é fato. Isso está crescendo no mundo todo. E as relações bilaterais é o que vão mandar. Por quê? Por interesses geopolíticos, tá certo? Estratégicos. E também pela pura necessidade de alguns produtos. Por exemplo, hoje eu estava escutando a rádio CBN e eu escutei que a cerveja do Brasil, que a gente produz, inclusive o Brasil é o maior produtor, a Ambev, o maior produtor mundial de cerveja, o Brasil é totalmente dependente da importação de lupus, que é o que dá o cheiro à cerveja e o sabor. O Brasil não produz lupus. É insignificante. Então, veja, o Brasil vai ter que desenvolver isso aqui mesmo. Porque com o problema da desglobalização, o Brasil está à mercê dos altos custos, do aumento dos custos logísticos e de tantos problemas. Então, vai haver um processo de nova industrialização, de reindustrialização. Nós tivemos a desindustrialização, agora os países buscam trazer as suas indústrias. Isso já estava acontecendo em função da indústria 4.0, com as tecnologias, países como a Alemanha, como o próprio Estados Unidos, estavam trazendo de volta as suas indústrias. Isso volta a tomar força. Está certo? Então, o protecionismo também volta a acontecer. Por quê? Porque você não quer que a sua economia fique tão dependente. Então, isso começa a ganhar força. Está certo? Então, o protecionismo está crescendo no mundo. Muito bem. Agora, quais são as oportunidades? As oportunidades estão nas tendências globais. Quais são elas? Primeiro, a mudança na matriz energética global. Todo mundo tem visto, tá? Que o clima mudou. E os combustíveis fósseis, tá? Eles realmente tendem a cair o uso. Isso estamos falando a nível global. O próprio Estados Unidos já está buscando com peso usar carros elétricos. Isso é uma tendência realmente mundial. Isso vai acontecer também aqui no Brasil. A busca por combustíveis como o etanol está crescendo. Eu mesmo recebi aqui a nossa empresa um grande pedido para exportação de açúcar. E quando eu digo grande, são alguns milhões de dólares. E por que nós recebemos esse pedido? porque a China importa açúcar da Índia. A Índia diminuiu a produção de açúcar para produzir mais etanol. Para justamente ter carros com a matriz mais limpa. Desabasteceu o açúcar a China. Por isso, os chineses estão buscando açúcar aqui no Brasil. Veja isso. É a nova matriz energética. Isso é tendência irreversível. Não dá mais para ficar produzindo combustíveis fósseis porque o clima do planeta está aquecendo muito e não dá mais. Outra tendência. Envelhecimento da população mundial. Até 2050, mais de 65% da população vai ter mais de 60 anos. Isso também é outra tendência. A reindustrialização que eu já comentei das economias globais é outra tendência. E dentro dessa tendência, o que muda? As relações do mercado do trabalho. Hoje, muitas empresas já estão, principalmente quem trabalha nos escritórios, trabalhando alguns dias no home office e outros no escritório. Isso aconteceu em função da pandemia porque você não podia ir por questões sanitárias trabalhar no escritório com muita gente. Mas isso também é uma tendência mundial. A tecnologia ela entra em tudo, absolutamente tudo, mas não só a tecnologia da informação, mas a tecnologia do fazer, como por exemplo o exemplo que eu acabei de dar do lúpus. O Brasil precisa produzir lúpus para poder colocar na cerveja para não ficar dependente de praticamente 100% da importação desse componente que se não tem cerveja não é cerveja. Muito bem, a bioeconomia ganha força, novas formas de produzir com menos água porque também está faltando água potável no planeta e as mudanças climáticas são a tendência irreversível. A gente nunca teve tanto calor como está tendo agora, nunca teve tanta chuva como está tendo agora, nunca teve tanto frio como está tendo agora. Esse ano mesmo aqui no Brasil nós tivemos seca no sul, chuva no nordeste, grandes enchentes como teve na Bahia, está certo? Nos Estados Unidos nem pensar, mas de uma forma geral no planeta são tendências. Tudo isso criam pressões e impactos, está certo? Que os países precisam se reordenar e isso está causando a desglobalização. Você precisa pensar mais dentro de casa para poder atuar. E para a gente, pessoal, concluir esse vídeo, mudanças no Comex e aquilo que você pode ter de oportunidade. primeiro, existem novas regras aduaneiras, está certo? E existe uma importância muito grande de você conhecer o sistema OEA, que eu já tenho alguns vídeos aqui no nosso canal e nós somos parceiros de uma grande consultoria brasileira que implanta o sistema OEA. Para quê? Para você ganhar velocidade no processo de importação, exportação e segurança. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. qual a diferença entre o sistema OEA, que é o operador econômico autorizado para que você seja um importador e exportador diferenciado dentro da Receita Federal para que você tenha mais velocidade e segurança nas operações de importação e exportação. Isso é vital, está certo? Nesse novo mundo, nessa nova ordem mundial. Outra coisa, a nova ordem cambial mundial. Agora, por exemplo, como a Rússia foi tirada do sistema SWIFT, o Brasil está tendo que fazer alguns pagamentos para alguns fornecedores, por exemplo, em Yuan. Não é? Não tem Yuan, moeda chinesa. E também em criptomoedas, que é outra tendência irreversível. Então, você vê? Outra tendência, tá? No COMEX, a logística marítima, tá? Mais cara e dificuldades de rotas, tá? É outro detalhe aqui também. Você precisa estudar muito mais sua logística para que você economize nela, tá? Para viabilizar as operações. Isso tem impactado muito a exportação. Por quê? Porque os containers estão muito caros. Um container que você trazia de 40 pés, por exemplo, tá? Que você trazia da China para o Brasil custava 2 mil dólares. Um container de 40. hoje, no barato, é 10 mil, 12 mil dólares. Tudo está mais caro. Você precisa ter muito mais planejamento e inteligência. E o quarto ponto, tá? Há uma necessidade de melhor capacitação profissional, tá certo? Dos profissionais para lidar com esse novo cenário do comércio exterior mundial. Essa nova ordem. E, para a gente concluir, se você quer se desenvolver, seja você como profissional ou empresário, entre em contato com a Academia Acelerac Export. O contato está aqui embaixo. Faça nossos cursos. Nós temos mentorias individuais para você desenvolver sua empresa e a sua carreira e poder ter condições técnicas, capacidade de negociação, capacidade de desenvolver estratégias para enfrentar esses desafios. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. se gostou dá teu like agora, deixa teus comentários e compartilha esse conteúdo com muita gente, tá certo? Para que o YouTube saiba que nós estamos produzindo conteúdo relevante. Tá bom? Eu vejo vocês na próxima semana com mais um conteúdo aqui da Academia Acelerac Export. Um abraço, sucesso a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho